Olá! Muito bom dia, boa tarde, boa noite! Brasil! Tudo bem com vocês? Tudo bem? A partir de agora o Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim. Edição de quarta-feira, 17 de junho de 2020. Vamos às manchetes! O guarda civil César Russomano, de 46 anos, de São Paulo, disse assim Pensei que tinha ido lá para morrer, se revendo a algum hospital de campanha. Coronavírus! Brasil registra 1.269 mortes, de 32.188 casos em 20 fatuais. Maia muda acordo e leva a adiamento da análise de vetos presidenciais. Apesar de críticas justificadas, o governo Bolsonaro tem feito muita coisa certa. Júju Salimene relata depressão e buracos no couro cabeludo. Marina Araújo revela que foi vítima de ato libidinoso de invasor da Globo. Babu Santana paga as dívidas e muda de casa. Ex-Polegar diz que vai doar plasma para ajudar na pesquisa da cura da Covid-19. Pandemia de gripe, suína, teve início na China, como a da Sars e da Covid-19. E mais! Carro pegou fogo e ele se alastrou em garagem em Belém, Pará. Após o motorista passar álcool em gel na chave e ligar o vírgula. E mais! Projeto aprovado no Congresso permite invasão de domicílio para fiscalizar uso de máscara. Essas três últimas notícias, essas três últimas manchetes que vão fazer parte do notizab vão ser desmentidas, tá bom? Você vai saber mais tarde. E aí? Já deu seu like? Já deu seu like bem gostosinho? Bem gostosinho mesmo? Já deu seu like? Dê, cara! Dê seu like! Ó! Assim você vai me ajudar e muito no número de visualizações no YouTube. E vai aumentar ainda mais a minha visibilidade no YouTube, tá bom? E além disso, ó, se inscreva no canal. Olha aí o canal André Luiz Alvo Jamorim, é o nome do meu canal no YouTube. Lembrando, meu Luiz com S de sapo no final e o meu Amorim com M de mamãe no final, tá bom? Meu canal no YouTube, André Luiz Alvo Jamorim, tá certo? Posso contar com a sua inscrição neste meu canal? Pode? Então tá bom. Vamos nessa. Posso contar com a sua inscrição? Posso? Então tá bom. Bora? É... E mais? Deu seu... Deu... Ative o sininho. Ative o sininho. Para receber as notificações do jornal André Amorim e de outros vídeos meus, tá bom? Do canal... Do canal André Luiz Alvo Jamorim. Tá bom? Ok? Ok? As notícias, por favor. O guarda civil César Russomano de 46 anos disse Pensei que tinha ido lá no hospital de campanha para morrer. O guarda civil César Russomano de 46 anos pensou que fosse morrer quando o médico encaminhou para o hospital de campanha de Heliópolis. Para quem levava uma vida saudável e nunca precisou enfrentar problemas de saúde, até então ser internado, necessitar de uma máscara para respirar era um caminho sem volta. Procurava não pensar na minha esposa e nas minhas duas filhas porque só chorava. Tentei focar na minha recuperação porque pensei que fui lá para morrer, conta. Foram 13 dias de internação até seu pulmão retomar as funções sem precisar do auxílio do respirador. Nesse período ele procurava observar os outros pacientes para tentar entender um pouco mais as reações da doença, mas era difícil porque notou que cada pessoa reagia de uma maneira. Em frente ao seu leito, por exemplo, ele viu um homem de meia-idade chegar aparentemente sem nenhum problema, sem nem precisar de máscara no primeiro dia. De repente ele piorou e precisou da UTI. Veio outro paciente para aquele leito e também foi encaminhado para a UTI. Com o César foi o contrário. Ele chegou com falta de ar e com o passar dos dias melhorou. Mas a sensação de que não iria morrer demorou. Vivemos alto e baixo lá porque quando você parece que está melhorando, diminui a oxigenação e você piora. Aí volta tudo de novo. Cada passo foi dado lentamente. Até há quatro dias César recebeu notícia de alta. Queria tornar público e agradecer o atendimento de todos que me ajudaram nesse período. O trabalho deles foi maravilhoso. A paciência me chamou a atenção. Tinha pacientes que eram terríveis, que queriam fugir do hospital e tinham paciência com todo mundo. César pediu uma semana de folga no trabalho para retomar a vida, pagar as contas e recuperar as aulas perdidas no curso de graduação em história. Espero colocar a vida ao normal na segunda-feira. Espero também daqui para frente me preocupar menos com coisas pequenas, me estressar menos no trânsito, por exemplo. Coronavírus. O Brasil registra 1.269 mortes e 32.188 casos em 24 horas. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, CONAS, atualizou, nesta quarta-feira, dia 17, os avanços, ou os dados do avanço da Covid-19 em todo o Brasil. Nas últimas 24 horas, houve um incremento de 32.188 diagnósticos. Em números totais, o país chegou a 955.377 casos de coronavírus desde o início da pandemia. Em relação ao número de mortes, o país teve 1.269 novos óbitos no mesmo período, chegando a 46.510 em total. A incidência da doença em todo o país é de 454,6 pessoas a cada 100 mil habitantes. A taxa de letalidade está em 4,9%. Segundo dados do CONAS, o acréscimo de mortes foi 1% menor do que o registrado de ontem. Já o número de novos diagnósticos teve redução de 7,8% no mesmo período. O Estado de São Paulo, que bateu mais um recorde no registro de áreas de mortes, informou nisso à tarde, que teve problemas no cadastramento de casos novos em plataformas digitais do SUS. O número de acidente, que não foi informado hoje, quer dizer, no caso, não foi informado na quarta-feira, né, no dia 17, fará a parte do boletim de quinta-feira, dia 18. Maia muda acordo e leva a adiamento da análise de vetos presidenciais. Foi adiada a sessão conjunta do Congresso Nacional, que analisaria a veta do presidente Jair Bolsonaro nesta quarta-feira, dia 17. O adiamento ocorreu devido à convocação de sessão da Câmara pelo presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia do DEM, do Rio de Janeiro, para o mesmo horário. Com isso, o Senado também convocou uma sessão de debates sem votações para esta tarde. A decisão de analisar os 26 vetos na pauta do Congresso foi definida ainda na semana passada e contava com o apoio de Maia. Líderes do Senado, ouvidos pelo Poder 360, explicaram que o adiamento se deu porque ainda não havia acordo sobre os vetos. Há 19 que trancou a pauta e outros que se derrubaram podem aumentar os gastos do governo. Outra possibilidade aventada foi uma possível retaliação de Maia à Casa Alta. Nesta terça-feira, dia 16 de junho, os senadores vetaram do texto da medida provisória que permite redução de salários e suspensão de contratos, trechos colocados pela Câmara. A justificativa foi que os itens não tinham ligação com o tempo principal da medida provisória, os chamados jabutis. Como foram derrubados por esse motivo, não são considerados uma alteração na matéria. Por isso, o texto não precisou voltar à análise dos deputados. O texto teve a votação encerrada no Senado às 10 para as 7 da noite. Pouco depois das 7 da noite, Maia convocou no fim da sessão da Câmara sessão para amanhã desta quarta-feira, no mesmo horário em que estava originalmente marcada a sessão do Congresso. Durante a pandemia, com votações remotas, as sessões conjuntas são feitas separadamente. Primeiro, a da Câmara e depois a do Senado. Segundo a assessoria de Alcolumbre, o cancelamento da parte dos deputados fez com que o presidente da Casa Alta também cancelasse a sua. Os senadores debaterão o adiamento das eleições municipais. Além da possível resposta de maiores senadores, há ainda dúvidas de como se darão as votações de vetos no modelo virtual. Isso porque em votações individuais de vetos é preciso que uma casa vote e a outra delidere em seguida. Dessa forma, a experiência já testada, já cama, analisar tudo e depois o Senado fazer o mesmo, horas depois, não poderia ser replicada. As negociações entre líderes do governo e congressistas para a manutenção integral dos vetos presidenciais começaram também na semana passada, mas ainda não convenceram. Se tivesse acontecido, a votação seria incerta para a administração Bolsonaro. Ainda não há uma nova data para a sessão do Congresso. Apesar das críticas justificadas, o governo Bolsonaro tem feito muita coisa certa. A crise do coronavírus deve causar atrasos e fechamentos de algumas empresas, mas o cenário não será ruim para todas. Avalia Filipe Schimero, diretor executivo da montadora Mercedes-Benz no Brasil e na América Latina, o também vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, a HK São Paulo, vê ainda com bons olhos medidas adotadas pelo presidente Jair Bolsonaro para minimizar os impactos econômicos da pandemia. Falando a Deutsche Welle, ele reconhece as falhas do governo Bolsonaro, tanto o seu procedimento nos incêndios na Amazônia, que contribuiu para acelerar o destino do Acordo Mercosul-União Europeia, quanto as constantes escalamustras políticas em público, desacreditando o país. Não há dúvida, o Brasil e a América Latina se tornaram bem menos atraentes no mundo, destaca. Ainda assim, Schimero encontra méritos na linha adotada pelos dirigentes brasileiros na pandemia do coronavírus ao fornecer ajuda financeira à população. De forma rápida e eficiente ou flexibilizar as leis croalistas, evitando demissões em massa ou evitando desligamentos em massa, como nos Estados Unidos. E apesar de tempos duros pela frente, ele não considera negativas as perspectivas para todas as empresas alemãs no Brasil. Schimero já esteve três vezes no Brasil pela Mercedes. Na difícil fase da hiperinflação, é encerrada através do plano real, depois no boom econômico de 2004 a 2009, e por último desde 2013, quando o país caiu em recessão, depois estagnou e agora vai despencar novamente. Em seus 15 anos de Brasil, Schimero já venciou dois impeachments. Júlio Salimene relata depressão e buracos no couro cabeludo. Júlio Salimene falou pela primeira vez em sua rede social sobre o período em que sofreu queda de cabelo por conta de uma depressão em 2018. A apresentadora comentou, inclusive, como fazia para disfarçar as falhas no couro cabeludo. Depois de muito tempo, me sinto confortável para mostrar e para falar. Em 2018, já falei várias vezes para vocês que eu passei por uma queda de cabelo imensa, desesperadora, por causa de problemas emocionais, pela depressão. Toda essa minha parte de cima do cabelo caiu, caia em mechas, começou ela. Júlio explicou que passou por momentos difíceis, causados pela baixa autoestima e pela depressão que saiu enfrentando. Nunca me aprofundei no assunto, porque realmente foi muito difícil para mim. Foi uma época de muita tristeza. Mulher é muito ligada ao cabelo. O cabelo faz parte de 80% da autoestima da mulher, revelou. Segundo a apresentadora, o problema também atrapalhou em sua vida profissional. Isso me atrapalhou por muito tempo, por conta do meu trabalho. Eu preciso estar com cabelo bom. Por muito tempo, fiquei com cabelo curto. Usava muito boné. Fazia pentear se pudessem disfarçar. Meu cabeleiro sempre colocava cabelo por dentro, para dar volume até aqui em cima. Tinha vários truques. Júlio revelou que, por essa razão, passou o ano passado tratando o problema de queda. Deixei ele respirar. Descolorei menos. Também não usei alongamento para me apesar. Foi todo um processo. Mas eu realmente nunca mostrei para vocês como ficou naquela época, disse ela. Na sequência, mostrou uma imagem do seu cabelo cabelo e as falhas que teve na época. Essa é a foto do estado em que meu cabelo estava mais ou menos um ano e meio. Foi desesperador, gente. A pior fase da minha vida, ressaltou. Ana Paula Renault abre o jogo sobre separação repentina de Rudimar de Mamã. Ana Paula Renault, apresentadora do Triturando do SBT e ex-Big Brother, né? É ela que ficou conhecida por aquela frase. Olha ela! Ana Paula Renault desabafou sobre o fim do casamento de quase quatro anos com Rudimar de Mamã em conversa com os seguidores no Instagram. Substituta de Lívia Andrade e Mara Maravilha, a apresentadora do Triturando do SBT, contou que o empresário a abandonou há cerca de um mês em um apartamento recém-alugado e não se postificou a ajudá-la com nenhuma das contas. Segundo a jornalista, os dois entraram com o processo de forma de separação. Não entendi muito ao certo. Não teve nenhuma briga. Ele simplesmente virou e falou. Não te amo mais. Pegou as coisas e foi embora. Não sei se tem a ver com a quarentena. Não sei o que passou na cabeça dele. Lamentou ao cual. Ana Paula Renault e ex-Big Brother se comunicam por meio dos advogados. Ana contou que Rudimar a bloqueou no WhatsApp e que os dois só estão se comunicando por meio dos advogados. Está tudo muito triste. Ele não quis fazer acordo. Falou que eu sou uma pessoa pública e posso me virar, que eu tenho quase 40 anos. Estou bastante horrorizado com tudo o que está acontecendo, declarou a mineira, que era vista frequentemente ao lado do pescador esportivo. Jornalista que planejava criar um reality show. Entenda. Renault e o ex viviam em um apartamento de mais de 200 metros quadrados. Ela planejava criar um reality show registrando a reforma do imóvel, mas vai precisar sair da casa, sem condições de arcar com o valor do aluguel. O cara foi embora e disse que não me deve nada, que eu sou uma pessoa pública e esse problema é meu. Estou vivendo cheia de dívidas, com tudo no meu nome. Contrato de aluguel, água, luz, gás, televisão, internet. O cara sumiu para a casa da mamãe dele. E eu estou nessa, disse-o. A apresentadora tem dificuldade em achar outra casa. Por causa da pandemia do novo coronavírus, Ana Paula tem dificuldade em encontrar outro lugar para morar. Os condomínios não estão recebendo corretores ou mesmo visitantes em busca de imóveis. Me reservo o direito de não sofrer tanto, porque eu tenho certeza que tem gente com problemas infinitamente maiores do que eu nessa pandemia. Mas estou cortando um dobrado. Eu tenho que sair daqui porque eu não tenho condições de arcar com 100% do aluguel. Explicou. Mineiro está em choque com situação por não ter previsto nada. Por fim, Ana lamentou o ocorrido. Nunca imaginei que viveria isso. É uma questão de moral. Não vai ter acordo. Vai ter que ir para litígio. A gente só conhece pessoas quando dá poder a elas ou se separa. Estou horrorizado com a pessoa que eu era casada. A família dele, que eu tinha um carinho imenso, estava cobertando tudo. Ele foi casado uma primeira vez. Parece que a abandonou a esposa nos mesmos moldes como fez comigo, relatou. Marina Arrujo revela que foi vítima de ato libidinoso de invasor da Globo. A jornalista deu depoimento na delegacia e contou detalhes sobre os momentos que passou com o refém. A repórter Marina Arrujo prestou depoimento na polícia e revelou que foi vítima de ato libidinoso de invasor da Globo, Thomas Heine, na quarta-feira, dia 10. A jornalista contou que o sequestrador elogiava seus atributos físicos, cheiava seu pescoço e pressionava suas partes íntimas contra o corpo dela. A informação foi de Bruno Tálamo, do programa A Tarde é Sua, da RGTV. Aquele programa da Sonia Pau, sabe? Então. Tomás surpreendeu Marina na porta da emissora no Jardim Motânico, no nosso Carioca, com uma faca e pulou a catraca para invadir os escudos do canal. Ele queria que a emissora fizesse uma transmissão ao vivo sobre o episódio e também falava em sequestrar a apresentadora Renata Vasconcelos. A polícia foi acionada e até a chegada dos militares, os silêncios da cara tentavam acalmar o criminoso, enquanto todos os funcionários da emissora ficaram presos no andar onde funciona o canal Globo News. A âncora do jornal acional ajudou na negociação e o invasor foi preso. Babu Santana paga as dívidas e muda de casa. A ator que morava numa casa alugada de 70 metros sai para uma maior e já até pensa em comprar um imóvel. Participado do BB20 mudou mesmo a vida de Babu Santana. O ex-brother, que durante todo o confinamento não escondeu ter dívidas, já conseguiu acertar a sua vida com as oportunidades que teve logo após a saída do reality show. As dívidas estão pagas, mas não vem bater na minha porta e pedir emprestado que eu ainda não tenho, brincou o Babu durante uma live na noite desta terça-feira, dia 16. Ele também revelou que sai de mudança para um imóvel maior do que o atual de 70 metros. Já não comportava toda essa estrutura que eu estou tendo agora. Então a gente viu que em um lugar maior conseguiria atender mais as demandas. No início do mês que vem a gente já está na casa nova. Ainda é alugada, mas a própria chega em pouco tempo. Estou trabalhando bastante, explica o Babu, que está com vários projetos como o seu canal, a Cinebiografia do Edboxeador Maguilo, o lançamento da música e os convites para teatro e novela. Pandemia de gripe suína teve início na China com as vassars e da Covid-19. Caso de H1N1, na verdade, surgiu primeiro no México. Mensagem falsa diz que a China é responsável por surtos mundiais desde 1997. Circulam nas redes sociais mensagens que dizem que 5 pandemias mundiais desde 1997 tiveram origem na China. A de H5N1, que é a gripe aviária, a da SARS, síndrome respiratória aguda grave, a de H1N1, gripe suína, a de H7N9, subtipo do vírus influenza, que também causa a gripe aviária, e a da Covid-19. É fake. A mensagem, então, xenófobo, diz A China já nos venceu 5 vezes sem disparar nenhum tiro. Mas o H1N1 foi verificado primeiro no México, em 2009, e não na China. E o surto de H5N1 em um ano se deu em Hong Kong, em 1997, um território autônomo do país. Inclusive em 1997, que foi o ano em que a Grã-Bretanha, a União da Grã-Bretanha, devolveu o território aos chineses, depois de 100 anos. Ou seja, das 5 epidemias citadas, que causaram milhares de mortes pelo mundo, 3 foram mesmo identificadas na China continental, como é chamado o território chinês, excluindo Hong Kong e Macau. A de SARS-CoV-2, em 2002. A de H7N9, em 2013. E a de Covid-19, em 2019, responsável pelo surto atual, que já deixou mais de 438 mil pessoas mortas no mundo todo em 6 meses e meio. Covid-19, que também é conhecida como SARS-CoV-2. Não se trata de uma coincidência o fato de elas terem acometido por mil chineses, explica o biologista Romulo Néz, doutorando pelo UFRJ. As ocorrências se relacionam com os hábitos alimentares da população, e com o fato de o país ter mais de 1,4 bilhão de habitantes. A maior parte desses vírus é obtida a partir do contrato e da manipulação de animais vivos. Os wet markets, mercados molhados, chineses, têm o hábito de manter animais domesticados e selvagens vivos para a venda. Além disso, o fato de o país ser populoso e ter meios de transporte capazes de cruzar o território, com facilidade, aumenta não somente o risco do surgimento de novos vírus, mas também sua disseminação à população. Esclarece. Essa é a hipótese mais provável para o fenômeno. Segundo o infectologista Renato Cafuri, presidente do Departamento Científico de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, já existe, inclusive, uma discussão técnica sobre os hábitos chineses envolvendo o convívio com animais vivos e suas implicações mundiais. Renato Cafuri, ou Renato Kifuri, mas enfim. A Ásia tem sido o berço dessas epidemias, porque culturalmente há o convívio forte de animais e seres humanos, além da alta densidade. Não à toa, quando se discute o novo normal, já se debate se é ético, justo e aceitável esse tipo de comportamento, levando em conta todos os riscos mundiais que isso implica. Ou seja, não só para a China. É algo a ser discutido em nível de saúde global. É uma discussão ética incipiente, conta Kifuri. Ou Cafuri, como queira. Esses vírus zoonóticos vão surgindo todo o tempo e por vezes um adquirem esse potencial pandêmico. Para isso, é preciso ter proximidade de animais vivos, seres humanos e grandes adensamentos populacionais. O médico com H1N1 foi uma exceção, diz o médico. Na época, o H1N1 também causou preocupação, após deixar um rastro de mortes no país da América do Norte. Uma das primeiras medidas do governo foi recomendar que a população evitasse beijos e aperto de mão. A China vem sendo alvo de críticas desde o início da pandemia de Covid-19. E líderes mundiais já se referiram ao novo coronavírus, como o vírus chinês. O presidente norte-americano Donald Trump, inclusive acusou o país de ter fabricado o vírus, num laboratório em Wuhan, cidade onde ele apareceu primeiro. A tese conspiratória também se arrastou pelo Brasil, embasando mensagens falsas que disseminam xenofobia pelas redes sociais. O governo da China também foi acusado de demorar a alertar o resto do mundo sobre a severidade dos casos de Covid-19 e de falsear os dados no país. O fato de a doença ter sido contida de forma relativamente rápida no país e de um número de óbitos de chineses ter ficado na casa dos 4.600, quando nos Estados Unidos, no Brasil e em países europeus, o contingente verificado é muito superior, tem fortalecido as teorias da conspiração. Carro pegou fogo e ele se alastrou em garagem em Belém do Pará, após o motorista passar álcool em gel na chave e ligar o veículo. Corpo de Bombeiros nega que incêndio ocorrido em prédio tem iniciado dessa forma. Chamas começaram cerca de 12 horas depois que o carro foi desligado, segundo o síndico do edifício. Motorista não usou produto na chave. Circulam nas redes sociais a informação de que um carro pegou fogo na garagem de um prédio em Belém do Pará, depois de o motorista higienizar a chave do veículo com álcool em gel e a colocar na ignição. É fake. Procurado pela rádio CBN, o Corpo de Bombeiros nega que isso tenha acontecido. Não atendemos ocorrência nenhuma em que álcool em gel tenha facilitado as chamas no automóvel. Segundo a corporação, não há registros que apontem essa circunstância como causa de incêndio veicular no estado nos últimos meses. Houve de fato um incêndio na garagem de um prédio no bairro, o Marizal. Foi no último dia 2. Só que Valnice Soares, síndico do edifício, diz que o dono do carro não fez uso de álcool em gel nem na chave nem em nenhum outro lugar no veículo. Ele afirma também que o fogo teve início na parte dianteira onde fica o motor e não na parte interior onde sai a ignição. A rádio CBN afirma que o dono do veículo voltou do trabalho no início da noite do dia 1º, desligou o automóvel, desembarcou, acionou o alarme e nada aconteceu. No dia 2, por volta das 15h para as 6h da tarde, ou 15h para as 6h da manhã, sei lá, o incêndio teve início. Ou seja, as chamas não começaram quando foi acionada a ignição. É fake news. Como pode ser? Se a pessoa passar álcool em gel na chave, desligar o carro, deixar 12h parado nesse acionamento à noite, no frio, ainda vai ter reação do álcool em gel para incendiar? Não sei nem de onde surgiu essa informação, relata Soares. O incêndio causou estrago grande, com o fogo se alastrando de um veículo para outro. Em sequência, numa das vias do acionamento, os bombeiros levaram 10 horas para controlar a situação. O morador fez um vídeo mostrando o estado de destruição dos veículos. Em 12 carros, houve perda total, segundo o síndico. Em mais de 40, houve avarias menores geradas pelo superaquecimento da garagem. Os moradores ainda aguardam o resultado da perícia, que só deve sair no início de julho, mas está descartada a hipótese de um incêndio criminoso, de acordo com o síndico. Ninguém sabe a causa específica, mas as imagens das câmaras mostram que começou mesmo no motor do primeiro carro, que ficou parada a noite toda. Segundo Gerardo Portela, doutor em gerenciamento de riscos e segurança pela COPPE, UFRJ, para que a hipótese da mensagem falsa seja concretizada, é necessário o uso de uma quantidade de álcool suficiente para que se forme a chamada mistura perfeita para a queima ou explosão. Em termos físicos e químicos, é algo possível de acontecer, mas improvável. Precisa haver uma conjugação perfeita. A quantidade exata de álcool, explica. O que inita é a mistura proporcional de combustível e oxigênio, que a gente chama de atmosfera explosiva. Se a pessoa usa uma quantidade de álcool suficiente, se esse álcool evapora e vai se misturando ao ar dentro do carro, isso pode sim ser perigoso. Mas, se você faz a higienização, deixa o carro parado e fechado, é necessário uma certa quantidade de álcool. Não são pouquinhos, diz. A equipe do fator fake, do G1, já desmentiu outra mensagem falsa relacionando o uso de álcool e o incêndio em um carro. Em abril, realizou um vídeo de um veículo pegando fogo em uma rua ditativa no interior de São Paulo, com uma mensagem que dizia que o incêndio foi causado por um frasco de álcool em gel, deixado no painel. Bombeiros desmentiram a informação à época. Projeto aprovado no Congresso permite invasão de domicílio para fiscalizar o uso de máscara. Na verdade, não há nada que indique isso no texto legislativo. Cama diz ainda que não há nada no texto aprovado que obrigue o uso de máscara dentro de casa. Circula pelas redes sociais. Uma mensagem que diz que o Congresso aprovou uma lei que obrigue o uso de máscara dentro de casa e permite que agentes violem o domicílio do cidadão para fiscalizar se a família está obedecendo o Estado. Ou seja, é fake. A Câmara esclarece que não há nada no texto aprovado que obrigue o uso de máscara dentro de casa ou que fale em invasão domiciliar para fiscalizar e punir a população. Em nota, explica que o texto que fala em demais locais fechados deve ser entendido como está escrito no enunciado do projeto espaço privado acessível ao público. Ou seja, isso não se aplica a domicílios. A Casa ressalta ainda que a garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio não pode, em nenhuma hipótese, ser afastada por lei ordinária. O texto foi aprovado pelo Plenário da Câmara na sessão do dia 9 de junho de 2020. Ele já havia sido aprovado antes, mas foi alterado no Senado e, por isso, voltou para a apreciação dos deputados. O projeto segue, portanto, com a sanção do presidente Jair Bolsonaro, que recebeu de apoiadores nas redes sociais, apelos para evitar a proposta. O projeto trata da obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção individual para a circulação em espaços públicos e privados acessíveis ao público, durante a vigência das medidas para enfrentamento à pandemia do coronavírus. Ele estabelece multa para quem descumprir a lei, a ser definida por estados e municípios, mas determina que pessoas economicamente vulneráveis, como beneficiários de problemas assistenciais, ficam livres da penalidade. Também determina a distribuição de máscaras e ordena campanhas publicitárias obrigatórias para esclarecer a população. A proposta obriga a população a usar máscaras de proteção facial em ruas, transporte público, espaços privados de acesso público, como shoppings, lojas e templos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas, enquanto há estado de calamidade pública decorrente da pandemia de Covid-19. Órgãos e entidades públicas, concessionárias e serviços públicos e o setor privado de bens e serviços ficam obrigados a adotar medidas de higienização em locais de circulação de pessoas e no interior de veículos, oferecendo álcool em gel a funcionários. O projeto prevê multa também a ser regulamentada pelos estados e municípios, caso os estabelecimentos não coloquem à disposição do público álcool em gel a 70% em locais próximos às suas entradas, elevadores e escasolões. A Câmara fez um desmentido também no site G1. E a última do Jornal André Mourinho, jornal cheio de notícias até o fim, ex-Polegar diz que vai doar plasma para ajudar na pesquisa da cura da Covid-19. O oftalmologista Alan Frank chegou a ser entubado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, mas já se recuperado bem. O ex-Polegar Alan Frank vem se recuperando bem a cada dia. Nesta quarta-feira, dia 17, ele compartilhou em suas redes sociais uma foto em que aparece já sentado em sofá. Boletim de um médico internado com Covid-19. Bom dia, amigos. Hoje estou extremamente feliz e melhor. Sequer pareço a mesma pessoa, brincou. Alan contou que já está em um apartamento e esperando poder doar seu plasma para ajudar nas pesquisas sobre o coronavírus. Já fui transferido para o apartamento e estou na fase de reaplicação. Aguardando PCR, IgG e IgM para poder doar plasma de convalescente, a fim de auxiliar na pesquisa da cura e poder ajudar outros pacientes. Estou na fase de reaplicação, fazendo filioterapia várias vezes ao dia. Quando for possível, falarei com todos. Porque no momento minha voz ainda está fraquinha, explicou. O ex-Polegar ainda fez questão de alertar sobre o coronavírus. Realmente esse vírus parece nos atropelar como um trator. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, orações e vibrações positivas por minha recuperação. Finalizou-me. Muito obrigado pela companhia e pela audiência. O jornal André Amorim, edição de quarta-feira, 17 de junho de 2020. Fica por aqui um super beijo bem gostoso para vocês. Um forte abraço e até a edição de quinta-feira, dia 18, se os anjos do Senhor permitirem e se Deus quiser. Tchau pessoal, a gente se vê por aí. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e encantados. A cobertura angelical com vocês, viu? Assim é. Abra, pai. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.